Dica para você ter um sombreado uniforme e homogêneo como esse desenho aqui. Muita gente quando vai trabalhar com lápis, trabalha dessa forma aqui. Trabalha de qualquer jeito, fazendo em uma direção, depois faz em outra. Deixe o sombreamento marcado e não preenche o papel direito. Você tem que preencher bastante o papel de grafite. Quanto mais grafite você deixar no papel, mais uniforme vai ficar seu desenho. E eu vou fazendo dessa forma. Eu vou preenchendo com movimentos curtos, já deixando o sombreamento bem uniforme. Trabalhando bem de leve com lápis sem marcar. Depois eu passo o papel higiênico dessa forma que fica, bem uniforme. Tchau.